Vamos ver como é que a gente vai identificar qual que é a base sendo utilizada para representar algum número. Então aqui a gente tem o exemplo de alguns números e vamos tentar identificar qual que é a base que está sendo utilizada para esses números. Nesse primeiro, como ele possui aqui os dígitos FE, a gente pode pressupor que ele é pelo menos a base hexadecimal, já que o F representa o valor 15, mas eles poderiam ser bases acima da base 16, pode ser 17, 18 e assim por diante. Então isso aqui não garante que é a base 16, pode ser bases maiores. Da mesma forma, esse número 8230 pode ser a base decimal, pode ser base hexadecimal e assim por diante. Então reparem que somente com um número nessa notação a gente não consegue determinar que base está sendo representada. Esses outros três aqui, ele pode estar muito bem representado na base decimal também. Então para isso a gente precisa ter uma forma de identificar essa base. A gente vai identificar usando esse número que fica subscrito depois do valor numérico. Então isso aqui vai identificar qual é a base. Então esse primeiro seria a base 16, esse segundo seria a base 8 e a gente tem outro exemplo onde ele estaria aqui na base 2, na base binária. Então como é que a gente faria para identificar o valor de cada dígito dos números abaixo? Então na base decimal a gente consegue identificar de maneira bem fácil. Então o 0 teria o valor 0, esse 1 teria o valor 10, o 2 teria o valor 200 e o 9 teria o valor de 9 mil. Então a gente vai utilizar essa mesma lógica para conseguir estar identificando o valor de cada dígito em qualquer tipo de sistema. Então vamos ver aqui como é que seria a fórmula que a gente utiliza intuitivamente no sistema decimal. Então o valor do dígito D que a gente obteve na base decimal, ele é sempre o valor dele vezes T elevado à posição, onde T seria a base e a posição a gente começa contando de 0 até o valor máximo de dígitos que tem no número. E a gente começa sempre contando da direita para a esquerda. Nesse exemplo aqui da base decimal, como é que a gente fez o cálculo? A gente tem o valor 9.210, então a gente começa a contar a posição desses dígitos da direita para a esquerda. Então aqui o 0, utilizando a nossa fórmula, seria calculado como? Seria o valor 0 vezes a base elevada à posição, que seria 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1, então 0 vezes 1 resulta aqui no valor de 0. Da mesma forma, se a gente calcular o valor do dígito 1, como é que a gente faria? Seria 1 vezes 10 elevado à posição dele, que é a posição 1. Então nesse caso seria 1 vezes 10 elevado a 1, que seria igual a 10. Então daria 1 vezes 10 resultando no valor 10. Seguindo a mesma lógica, a gente calcularia o dígito 2 da seguinte forma. Seria 2 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100, então seria 100 vezes 2, que daria o nosso valor de 200. E o 9 seria 9 vezes 10 elevado a 3. Seria 9 vezes 1.000 igual a 9.000. E assim sucessivamente. Então essa vai ser a mesma ideia que a gente vai utilizar para calcular o valor do dígito de qualquer base. O que vai mudar é o valor de T. Ao invés de a gente multiplicar o 10 elevado à posição, a gente vai multiplicar, por exemplo, por 2 elevado à posição, ou por 8 elevado à posição, 16 elevado à posição. Então a base aqui vai variar, e aí a gente vai conseguir determinar o valor de cada dígito. A gente viu como é que calcularia o valor de cada dígito, agora como é que a gente consegue calcular os valores em decimais. Aqui considerando bases diferentes, que base binária e base hexadecimal. Então usando valores de cada dígito, a gente consegue utilizar o valor em decimal se a gente consegue somar todas as contribuições desse dígito. Assim como a gente teve no nosso exemplo do valor 9.210. Como é que a gente obtém o valor decimal? A gente vai pegar o valor 0 mais 10 mais 200 mais 9.000. Somando tudo vai resultar no valor decimal 9.210. Para a gente calcular o valor decimal de qualquer valor expresso em diferentes bases, basta a gente calcular o valor de cada dígito e somar eles. Então aqui a gente vai ter um somatório, variando aqui de 0 até n-1, e a gente vai contabilizar cada dígito. Então o dígito I a gente vai multiplicar pela base elevada à posição I. E assim a gente consegue ter a representação em decimal de qualquer valor. Voltando no exemplo, como é que a gente calcularia? Então aqui nesse exemplo, onde temos um valor na base 2, então a gente calcularia cada valor do dígito, considerando a sua posição I, no final a gente somaria. Então esse primeiro 1 está na posição 0, então seria 1 vezes 2 elevado a 0. Os dígitos 0, como a gente vai fazer uma multiplicação, eles vão resultar no valor 0. Então esses dois aqui centrais vão resultar no valor 0. E esse último 1, como ele está na posição 3, ele vai ter esse valor de 1 vezes 2 elevado a 3. Então somando tudo, a gente vai ter que aqui vai ser igual a 8 mais 1. Então 8 mais 1 resulta aí no valor 9 em decimal. Da mesma forma, calculando aqui o segundo exemplo, que está na base hexadecimal, a gente vai fazer da mesma forma. Então o primeiro F a gente vai multiplicar com 16 elevado a 0, e o segundo F vai ser 16 elevado a 1. Só que o F é uma letra da base, mas só que ele tem um valor numérico, ele vai representar o dígito 15. Basta a gente substituir da seguinte forma. Então vai resultar em 15 vezes 1 mais 15 vezes 16. E aí a gente vai ter o nosso valor em decimal 255.